A dupla de apicultores Gilberto Espadre e João Piquet estão entre os maiores produtores de mel da região sudoeste na atualidade. Assim como na produção de grãos, a estiagem está afetando a safra de mel deste ano. Protegidos pela roupa especial de apicultores, podemos chegar bem pertinho do trabalho que o Gilberto e o João fazem praticamente todos os dias. Eles já estão produzindo 11 toneladas de mel por ano em 450 colmeias distribuídas por campos em diversos municípios do sudoeste do Paraná. E as abelhinhas ficam assim todos os dias, trabalhando para produzir este alimento maravilhoso que é o mel. As colmeias deveriam estar cheinhas de mel, mas a falta de flores nas árvores impede a produção pelas abelhinhas, que não encontram a base de sua matéria-prima, o néctar das floradas. Esses quadros que estão aqui, eles estão incompletos. Ele tem mel, mas não está pronto para ser colhido. Isso é um reflexo da estiagem. Nessa altura de setembro já era para estar cheia essa colmeia? Já agora, praticamente, as duas melgueiras com 18 quadros no total, estaria praticamente um que o outro verde. Tem bastante flor, mas não tem umidade. Não tendo umidade, não temos néctar, que é onde é produzido o mel. O Paraná vem despontando este ano como o principal estado exportador de mel. No primeiro semestre, exportou 5 mil toneladas, um aumento de 57% sobre o volume exportado em igual período do ano passado, que somou 3 mil toneladas. A Associação Brasileira de Exportadores de Mel acredita que o aumento das exportações brasileiras estejam atreladas à pandemia do coronavírus. João Piquete destaca que o preço do mel tem mantido suas médias. O mel, ele existe um preço no mercado internacional, mas se for comparar o preço que se paga na Europa, nos Estados Unidos, é muito mais alto que o nosso, porque é em dólar, né? O nosso está estável. A média do mercado hoje, então, paga quanto o quilo? Bem, nós vendemos, o preço de venda para o comércio, 25 reais, oscila, 25 até 30 reais, né? Katharina Frasileira de Exportadores de Mel,